Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Meu Deus, eu estou numa empolgação para gravar esse vídeo pra vocês. Finalmente, olha o que eu trouxe. As makes caras, de verdade, que eu comprei pra poder testar junto com vocês. Se você ainda não assistiu o vídeo das comprinhas, eu vou deixar o link aqui, vai ser o primeiro link. Então você clica e vai lá assistir pra ver o preço de tudo, porque agora eu não vou lembrar nada, tá? A gente vai basicamente fazer uma preparação de pele, porque não temos nada de óleos. Mas vamos lá, porque eu estou empolgada pra testar a qualidade, pra saber se realmente vale o preço gigantesco que esses produtos têm. Bora lá lá lá! Eu esqueci de mostrar pra vocês no vídeo das comprinhas, mas lá na Sephora eu ganhei uma necessaire de brinde. Olha que linda! Bem grandona, ó, espaçosa. Já tô com a pele limpa, fiz aqui um penteado pra não ter cabelinho na cara. Meu Deus, a gente tem três blushes! Eu não sei se eu vou conseguir usar eles. Obviamente não, né? Tá, vai ficar basicamente dois blushes e os glosses, que eu vou usar o batom vermelho. Pra gente não testar hoje, mas o corretivo eu tô muito na dúvida. Eu acho que eu vou passar um de cada lado, porque eu não vou me aguentar passar um só. Eu vou começar pelo hidratante. O hidratante que eu comprei foi o creme antioxidante da Quindice Berenice. Ele tem ácido hialurônico, extrato de... Estato? Extrato de gosberry e niacinamida, B13. Ele é um creme facial que tem FPS 50, mas já tá escrito, tipo, bem, bem grande. Porque você não pode usar ele como protetor solar. Você tem que passar um protetor solar antes. Eu não sei se eu aplico ele. Será que eu aplico ele? Porque vai que ele dá uma textura diferente na pele pra aplicar todos os outros produtos. Ai, meu Deus, eu vou aplicar. Eu tô muito ansiosa. Olha, ele tem uma textura, tipo, meia de protetor mesmo, ó. Gente, ele é bem branco. Será que eu vou me arrepender de ter passado ele? Tem um cheirinho bem bom. Ó, ele fica esbranquiçadinho, igual o protetor solar. Tem uma cor, assim, mais forte, sabe? Mas seca rápido, bem rápido. Mas ainda assim fica com textura de protetor solar. Meu Deus, se ele atrapalhar a minha maquiagem, eu vou chorar sangue. Ó, a pele não fica, tipo, sensação... Pele lisa, pele seca. Você sente o produto na sua pele. Pele mais hidratada, mas você ainda sente. Só que ele não fica branco, tá vendo? Vamos agora para o primer. Esse aqui é o primer da Benefit. Esse é o Pure Prime. Ele fala aqui tudo que ele faz, mas eu não sei ler em inglês, gente. Calma. Prime de iluminador de rosto para minimizar poros. Então ele é pra minimizar os poros, mas ele ilumina o rosto. A corzinha dele é mais rosada. Vou passar só de um lado para a gente poder ver. Nossa, ele tem uma textura de blur. Sabe? Blur da L'Oreal. Os blur que a gente está acostumada. Oh! Tanto que ele tampa os poros, não está escrito. Luminosidade na pele, zero. Mas em quesito tampar poros, estou chocada. Ó, não sei se vocês conseguem ver a diferença dos poros aqui. Olha como esse lado ele fica muito, muito, muito tampadinho. Tampadinho, muito tampadinho mesmo. Eu acho que de todos os blur primers que eu tenho, esse com certeza é um dos que mais fecha os poros. A pele fica muito lisa. Muito, muito, muito. Eu acho que agora a gente vai pra base. Eu estou super ansiosa pra usar essa base. Essa aqui é a base Aqua Hidratante. Da Quem Disse Berenice. A minha cor é a 03F. Vamos a ela. Eu já sei que ela não tem, assim, uma cobertura muito, muito, ela fala boa, mas muito alta. E vamos ver se ela vai ficar boa. Pra ser uma base Aqua, ela é bem, bem grossinha. Não escorre nada. Ela é bem grossa mesmo. Eu vou fazer aqui, ó, a aplicação pra gente poder ver. Cuidando batidinha. Uma base que espalha bem fácil. Gente do céu, ela tem uma cobertura. Pra não dizer nada, ela uniformiza o tom da pele. Olha como ela é leve. Sem base, com base. Mas eu achei que ela fica bonita. O que vocês acharam? É uma base que fica mais de vi sozinha. E não parece que eu estou de base. Eu consigo ver todas as minhas manchinhas. Todas, todas, todas. Mas tá um aspecto bonito. Mas sério, nem parece que eu estou de base. Pra quem não gosta de base, da sensação de reboco ou alguma coisa do tipo, vai gostar. Mas se você gosta de reboco, você vai odiar. Porque ela tem uma cobertura muito leve. Mas pro dia a dia, pra quem trabalha, achei uma proposta bem bacana. Em relação a essa e a da Nina, a Nina tem muito mais cobertura, viu? Mas ficou bonita. Olha, nem parece que eu estou de base. Eu achei que ela deixa a sua pele com uma cara de saudável, sabe? De pele molhadinha, assim, de... Ah, não sei. Eu vi as minhas referências nada com nada. Mas sei lá, parece que você está bem hidratada. Agora... Ai, meu Deus! A gente vai pro corretivo. Eu vou começar com o da bolinha. E no vídeo que eu postei das comprinhas, vocês me falaram várias coisas sobre esses produtos aqui. E um desses foi desse corretivo falando que essa bolinha, essa esponja, ela suga muito produto. Mas assim, gente, a graça é a esponjinha. Então eu vou usar com a esponjinha. Caso eu veja que realmente é péssimo, aí eu tiro. Mas, ó, é esse aqui da Maybelline, o corretivo. E aí você gira e ele sai em cima. Ué, não sai não. Ah, vai sair. É arrasta ou dá batidinhas? Tá, vou ir dando batidinhas. Estou com medo de arrastar. A cor que eu comprei foi a 100. Ivory. Ai, eu estou... Eu estou passando esse corretivo. Meu Deus do céu. Nunca pensei. Eu vou espalhar aqui com a esponjinha. Para a gente ver em relação à cobertura dele. Nossa, que lindo. Acho que ele tem uma cobertura média. De leve para média. Não é nada muito uou. Mas eu achei até que ele ficou bonito. O que vocês acharam? Nossa, eu achei que ele ficou bem bonito. Mas realmente essa esponjinha, eu não sei. Dá medo de passar e sair arrancando a base de baixo, sabe? Ah, e falando na base, gente. Ela está com uma textura super aveludada. E assim, ainda sai um pouquinho de produto na minha mão. Mas está uma textura super aveludada e confortável. Tipo, eu amei essa base. Amei. Apesar dela ter uma cobertura nada. Eu amei. E o corretivo também, ó. Mas não tem muita cobertura não. Mas eu achei que ele fica bonito. Ele já está acumulando, né? Porque não está selado. Não sei se eu achei a esponjinha muito prática. Mas eu gostei. O que vocês acharam? Me conta. Se você tem esse corretivo, me conta o que você acha. Esse aqui é o corretivo da Too Faced. Ele também é mini. É o Borja Nestor Ray. Hã? Ai, gente. Eu sou péssima, juro. Ai, ele é tão fofinho. Tão pequititito. Super cover. Então eu acho que ele tem uma cobertura alta. Olha como ele é. Lindíssimo. Juro. Parece até o da Ruby Rose. A embalagem. Ó, ele já tem uma textura bem mais grossa do que o da Maybelline. Bem mais grossa. Vou espalhar. Dando batidinhas aqui. Sabe a textura dele? Sabe que corretivo me lembrou? O da Tracta. Ele tem uma textura mais grossa. Nossa, mas ao mesmo tempo... Nossa, gente. Ele tem uma super cobertura. Olha a diferença. Ele tem uma textura... Uma cobertura maior. Mas ele tem uma textura mais cremosa, assim. Sabe? Não é uma coisa seca. Aquela coisa grossa. Ai, eu amei. Nossa, nem parece que eu passei corretivo desse lado. De tanta cobertura que esse aqui tem. Cobertura altíssima. Muito... Gente, o tanto que tá bonito isso aqui. Ó, nem parece que eu passei corretivo aqui. Em relação a qual dos dois eu mais gostei, com certeza esse daqui eu gostei mais. Esse aqui eu vou usar muito no meu dia a dia. Mas esse aqui, surreal. O da Maybelline e o da Too Faced. O que vocês acharam? O da Maybelline já tá bem acumulado. Deixa eu tirar um pouquinho o excesso. O da Maybelline mais de pertinho. E o da Too Faced. O da Too Faced tem bem mais cobertura, né? Mas eu achei que ambos ficam bem bonitos. Não fica nada muito pesado. Mas o da Too Faced... Meu Deus, eu tô me surpreendendo com esse vídeo. Agora, a gente vai para o contorno. Ai, meu Deus. Eu comprei o contorno da Nars. Esse daqui é o de blush e o... Ah, o Laguna. O nome do bronze é Laguna. Laguna Bronze Powder. E o blush é o Orgasm. Ó, é esse daqui. Eu vou pegar aqui o contorno. Olha, ele não esfarela nada. Será que tá pegando, gente? E eu vou fazendo aqui, ó. Nossa, tava pegando horrores. Não esfarela nada. E é pigmentado. O que vocês acharam? Eu até agora tô gostando. Eu sinto que... Eu já falei pra vocês, né? Porque eu sinto que esses produtos de make mais cara, de pele... Eles são muito mais suaves do que a gente tá acostumada, assim, com pigmentação par, sabe? Nossa, achei chique. Achei bem chique. Porque eu tô aqui, ó, aplicando várias e várias vezes. Ele não tá marcando, não tá ficando feio. E eu tô aplicando do mesmo jeito que qualquer outro. Ele tem um tonzinho mais puxado pro quente, viu? Não é muito frio, não. Mas contorno é uma coisa que eu não compraria caro. Eu só comprei mesmo porque o kit ia sair mais barato do que se eu comprasse só o blush, que era o que eu queria. Mas achei legal. Pelo pozinho do nariz, vocês conseguem ver que ele é mais clarinho. Ele não é super escuro. O que vocês acharam? Eu achei que fez um contorno, assim, muito sutil. O blush, obviamente, eu vou usar esse também, que eu estou empolgada. O orgasmo. Será que ele é tudo isso? Ele me lembrou muito o blush da Boca Rosa, da palhetinha do trio lá de aniversário. E o da Dalla. Que ele tem um fundinho rosado pro alaranjado e com brilhinhos dourados. Vamos ver, porque... Aqui é mestre em blush. É igualzinho o da Boca Rosa e o da Dalla. Só que assim, ele não tem muita cor. Vocês conseguem ver? Nossa, mas ele é lindo. Ele tem esse fundo mais dourado que é idêntico ao da Dalla. Que eu falei pra vocês que por ele ter esse brilho, esse fundinho mais dourado, conforme vai batendo a luz, ele vai iluminando e não deixa o blush marcado. Mas olha que lindo. Eu estou, tipo, esfregando aqui e ele não pesa. Nossa, achei bonito. Mas não achei tudo isso. Achei bem bonito. Achei super bonito. Super, super, super. Juro, o tanto que fica assim uma coisa glow. O que vocês acharam? Nossa, eu amei. Achei ele muito lindo, muito lindo. A pele tá tudo muito sutil. É aquela coisa do produto caro, né? Agora a gente vai pro iluminador, que eu tô empolgadíssima. Porque assim, eu já falei pra vocês que eu não sou uma pessoa de ficar pesquisando maquiagem cara. De ter uma lista de desejo de produtos caros. Não sou. Mas esse iluminador eu sempre via as pessoas falando. Eu falava, nossa, que lindo. Que é o Kuki, da Benefit. Eu vou usar o próprio pincel dele. Porque meu sonho era ter esse pincel. Ai, que fofinho. O pincel é muito bom. Muito, muito, muito. E o iluminador é esse. Deixa eu tirar. Gente, vem com manual o iluminador. Ah, gente. Vem com tipo um... Eu não sei inglês, né? Mas iluminador blanco perla dourado. Aplica este iluminador fino e sedoso sobre os púmulos para aportar um delicioso brilho dourado suave. Ah, tinha a parte em português embaixo. Pô, que merda. Um toque perolado dourado. Com ligeiros toques, aplica este iluminador acetinado nas maçãs do rosto para um brilho suave. Hum, olha como ele é. Ai, gente. Eu achei ele lindo. Lindo, lindo, lindo. Oh, Jesus. Vocês estão vendo isso? Hum, esse pincel não tem um cheiro bom? Hum, vou usar não. Mas, gente. Olha esse iluminador. Caraca, eu tô chocada. Eu tô chocada. Esse foi o único produto full size que eu comprei. Que seria tipo de tamanho normal na Sephora. Gente, eu tô chocada com esse iluminador. Ele é o iluminador, assim, disparado. Um dos mais lindos que eu tenho em toda a minha coleção. Ele ilumina muito. E ele não deixa aquela tipo listra branca, sabe? Ai, meu Deus. Ainda bem que eu comprei ele tamanho grande, porque eu vou tomar banho disso. Eu amei esse iluminador. Eu amei. Eu amei, eu amei, eu amei. Eu amei. Eu amei. Amei. Eu amei. Com certeza, eu acho que é o produto favorito. Até o mais, assim, todos eu gostei muito. Mas o mais favorito de todos, com certeza, foi o iluminador. Vamos agora pro pó. Ai, meu Deus. O pó da Largo Messias. Gente, eu lembro que quando eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos, eu tinha essa coisa de fazer o estiliche. E aí eu lembro que na minha o estiliche tinha a máscara de cílios amarela da Maybelline. E tinha esse pó. Que as pessoas falavam super bem desse pó. A máscara eu consegui. Mas o pó, 10 anos depois, eu consegui comprar também. Eu vou tirar aqui o excesso pra gente aplicar o pó. É o pozinho da Laura Mercier. E essa cor é translucente. Muita gente me falou, porque eu li os comentários de vocês, falou que esse pó, de primeira eu não vou ver muita diferença assim, mas que ele é muito fino, que ele faz a maquiagem durar muito. Então vamos ver. Eu vou gravar aqui pra vocês um vídeo com a pele molhada ainda, pra vocês terem uma noção de como que a pele tá. Olha esse iluminador. Tá incrível, né? Agora eu vou pegar aqui a esponjinha pra aplicar o pó. E a gente vê. Ó, fiz aqui a aplicação do pó. E até agora eu tô achando um pozinho realmente normal. Nada muito de diferente. Ele tem uma textura muito fina. É aveludada. Essa textura, eu acho que eu nunca vi antes. De verdade, assim, é uma textura fininha, bem aveludada. Não sei, é uma textura bem boa. Mas assim, selar, selou igual todos os outros. Quero ver aqui nas linhas. Vou tirar aqui o excesso. Calma que agora eu tenho que ver de perto. Nossa, tá bonito, hein, gente? Meu Deus. Bem bonito, de verdade. Eu gostei, mas não vi nada muito de diferente. Lembrando que todos esses produtos que eu tô testando aqui com vocês é a primeira impressão. Então é o que eu tô falando, o que eu tô vendo em questão da aplicação, de como que tá um conjunto no final. Não é sobre duração, sobre se segura oleosidade ou não. O pó, achei igual aos outros, assim. Ele deixa a pele bem bonita, bem aveludada, acetinada. Mas pode ser que o maior diferencial dele seja a duração, seja o quão, o quanto ele segura a oleosidade, coisas do tipo. Mas é isso. Vamos agora para a bruma, que eu comprei também. A bruma da Too Faced. Ela se chama Hangover. 3 em 1. 3 em 1 por quê? Ai, não tem o inglês, não? Ih, gente, só tem o... Vou ter que ler, hein? Ah, eu acho que você pode aplicar, tipo, antes, durante e depois. Ah, mas isso a gente já faz. Enfim, não entendi muito bem. Mas, ó, a bruma é essa... Ai, que embalagem fofa. Olha que linda. A bruma é essa e a gente vai aplicar. Fala que é oil free e alcohol free. Não tem álcool. Ai, meu Deus. A pessoa acaba com tudo aqui? Tem um cheiro bom. Ela é bem sutil. Realmente nada de álcool. Tem umas que dão uma ardida nos olhos, né? Essa aqui não ardeu. Gente, eu tô encantada pela nossa pele. Ela tá muito natural. Ela tá muito aveludada, sabe? Não tá aquela textura pesada na pele. Eu apliquei do mesmo jeito que eu sempre aplico aqui com vocês. Mesma quantidade também. Mas tá bonito, viu? Tá muito bonito. Preciso mostrar pra vocês uma coisa importantíssima. Eu já corri de minha sobrancelha. E olha só isso aqui. Olha a diferença das minhas linhas desse lado do corretivo da Maybelline pro da Too Faced. Eu não sei se foi o pó ou se realmente foi o corretivo. Mas o da Maybelline parece que marcou muito mais as minhas linhas do que o da Too Faced. Vocês conseguem ver? Vamos agora testar um produtinho de sobrancelhas que eu comprei lá na Kiko. É aquelas escovinhas assim, normal. Tem produto que quando eu compro caro, eu penso assim, esse daí ele vai ter alguma coisa de diferente dos baratinhos. Mas esse aqui é um dos produtos que eu sei que não vai ter diferença, que ele vai ser igual, ó. E realmente a única diferença é o pincel, porque geralmente os pincéis desse tipo de produto, ele é pequenininho assim, né? E esse aqui eu achei legal porque você já meio que passa tudo de uma vez. A cor é bem clarinha. Eu comprei na cor 2. Achei que ficou bom. Mas é um produto que a gente não tem muito, assim, o que esperar, né? Agora eu vou dar uma retocada no iluminador. Ai, gente, que eu achei assim... Perfeito! Eu vou retocar até com o dedinho, só aquele ponto. Eu selei, tá? Só aquele ponto do estouro. Vem de live aqui no nariz, aqui também. Tá chique, viu? Muito chique! Eu vou finalizar com batom. Vocês viram que eu comprei gloss e comprei batom. Mas eu vou usar esse daqui, que é o kitzinho da Nars. E ele é aqueles dois batonzinhos vermelho. E esse batom aqui, ele tem uma textura diferente. Ele parece uma aguinha. É muito diferente, assim, só de passando na mão que eu percebi, sabe? Eu não usei na boca ainda, não. E ele tem uma textura diferente. E ele é da Nars. Nossa, a textura realmente é muito diferente. Parece uma aguinha. Tipo lip tint, mas com essa cobertura. Ah, lembrei. A moça da loja falou que ele era a base d'água. Gente, você nem precisa aplicar em cima. É bom que você passe só embaixo e já carimba em cima. Ele seca. Eu não tinha certeza se ele secava, mas ele seca. E assim, textura de nada. Olha que lindo! Ele não mancha. Ai, perfeito. Eu sou do tipo de pessoa que não compro batom, assim, de jeito nenhum. Porque eu tenho muitos. E por que? Não sei. Não compro. Mas esses aqui eu achei bonito. Eu achei bem bonito. Mas não compraria de novo, não. Se tivesse na promoção, eu compraria. Se não tivesse, eu não compraria, não. Eu só comprei porque tava realmente super na promoção. Mas que cor linda! Essa que eu usei foi a Don't Stop. Tcharam! Maquiagem finalizada. Eu só colei uns cílios. Eu sei que vocês vão perguntar qual que é esse. É o 157 da coleção 3D. Esse aqui é o da linha Ultra 3D. Da aqui de New York. Gente, o que vocês acharam da nossa pele? Dos nossos produtos caros? Nossa, eu achei que tá super bonito. Eu já falei pra vocês outras vezes. Que a maior diferença que eu vejo nos produtos caros, pros baratinhos, é a textura deles, a textura que eles deixam na pele. Eu sinto que os produtos mais baratinhos, eles dão uma marcadinha a mais. Eu não sei por quê. Não sei, eles se fundem melhor. E eu aplico do mesmo jeito, porque, né, vocês viram aí. Mas eu achei que ficou bem bonito. Produtos que eu compraria novamente. O corretivo, com toda certeza, quando acabar, eu compraria novamente. Ah, o Mini. Que eu vou ficar só no Mini. O iluminador, eu achei incrível. Eu achei esse iluminador incrível. Ele não marcou nada. Ele não ficou aquela linha branca que geralmente fica. O blush e o contorno, eu esperava um pouquinho mais do blush só. Porque o contorno eu sabia que ia ser, tipo, normal. O batom eu achei super bonito. O produto que eu acho que eu menos gostei, mas não é que eu menos gostei. É que talvez eu esperasse um pouquinho mais dele. Foi o corretivo da Maybelline. Não sei o que eu achei dele. A base eu gostei bastante. O resultado final ficou uma pele bem bonita. Não tá nada assim, aquela coisa. O pó, também achei a textura da pele tá muito boa. Esse aqui, que eu esqueci o nome. A bruma também. Nada muito além. O maior diferencial desses produtos podem ser a duração. Mas se eu não tivesse 90 milhões de vídeos pra gravar, eu ficaria o dia inteiro pra gente poder ver realmente toda essa parte. Mas tenho que gravar. Então eu já vou tirar essa maquiagem. Como tá a nossa pele. Eu achei que tá bem bonita. O que vocês acharam? Olha o que eu falei pra vocês. Tipo, que não marca. Que eles meio que se esfumam sozinhos. Eu não sei explicar. O lado com esse corretivo eu achei que ficou mais bonito. O que vocês acharam? Comenta, 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 comenta aqui. Não esquece, por favor, de deixar muito, 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 muito like, gente. Porque olha, gastei, foi um rim. Então deixa muito like. Se inscreve aqui no canal. E se vocês quiserem uma batalha. Porque agora eu tenho produtos, tipo, bem caros. É, eu quero fazer pra vocês uma maquiagem. Um lado baratinho e um lado caro. E ficar o dia inteiro pra ver qual é o que vai durar mais. Ai meu Deus, vocês querem deixar muito like. E comenta também, que eu quero saber. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.